Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Maes, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Todo mundo que gosta de carro, cedo ou tarde, acaba criando um sentimento pelo seu automóvel. E não foi diferente comigo. Eu comprei uma Ford Ranger faz algum tempo e ela era para ser um simples carro de trabalho. Um carro para o dia a dia, um carro para levar a tralha, para a gente viajar, levar o 350 dia atrás. Porém com o tempo a gente foi fazendo algumas modificações, mudamos o para-choque, mudamos o farol, mudamos o pneu, mudamos um monte de coisa nela. E acontece que hoje para mim ela é um dos meus carros favoritos. Eu tenho tanto amor por essa caminhonete como eu já tive por outros carros. Para mim caminhonete sempre foi uma coisa estranha. Eu nunca gostei muito de caminhonete e comprei por necessidade. Por isso que esse sentimento é um pouco estranho para mim, porque ela era para ser um carro para trabalhar mesmo. Não um carro de final de semana e tudo mais. Só que as coisas mudaram e hoje eu gosto muito dela. E acontece que infelizmente eu acabei batendo ela. Na verdade foi uma arranhada assim, só que estragou um pouco. E é por isso que eu estou muito triste. Eu gosto muito da minha Ford Ranger e essa arranhada que eu dei galera, parte o meu coração. Como vocês estão vendo, eu estou morando numa casa nova. Só para vocês terem ideia, é a quarta vez em um ano que eu me mudo. Tá complicado essa vida, eu espero que dessa vez seja definitivo. É um apartamento muito legal, muito bonito, vocês viram aí nas imagens, é um apartamento diferente para o bar. Porém, é um prédio mais antigo. Infelizmente antigamente as construtoras não davam tanta atenção para garagens aqui na minha cidade. Balneário Camburu tem muito prédio. O terreno aqui é muito valorizado, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então o pessoal aproveita como pode. E por ser um prédio antigo, as garagens são muito complicadas de estacionar. E no meu prédio não é diferente. Aquelas imagens que vocês viram, a gente gravou aqui fora. Só que foi outro dia, infelizmente ó, agora tá chovendo. Então por isso que eu tô gravando aqui dentro. Inclusive eu já mostrei esse apartamento para o clube de membros. Eu já fiz um tour nele, já mostrei tudo. Então a galera que já é membro aqui do canal, já conhece esse apartamento, já faz algum tempinho. Se você quiser se tornar um membro do clube, é só dar uma olhadinha aqui embaixo que tem um link para se tornar um membro também. Galera, a questão é que minha garagem ela é muito apertada. E o problema não é nem a vaga, mas sim as rampas para subir de um andar para o outro. Mano, é muito apertado. Vocês não têm ideia. Um carro popular já tem dificuldade para subir. Imagina a minha caminhonete com a suspensão maior e com pneus maiores. É quase impossível subir. E porventura, aconteceu de eu arranhar ela no pilar. Galera, deu uma dó, foi tenso. Bem, vou mostrar para vocês para vocês entenderem tudo como que aconteceu isso. Galera, dá uma olhada na rampa da minha garagem, sério. É muito complicado e aqui ó, é muito apertado. Especialmente nessas duas partes. Vocês podem ver que ele já está bem arranhado. Isso quer dizer que vários carros já bateram aqui, já arranharam aqui. Aqui em cima também é muito apertado. Para demonstrar para vocês, eu vou subir essa garagem para vocês verem na pele como que é subir com a Ford Ranger. É muito tenso. Ó, preciso não achar que eu sou barbeiro, mano. O negócio está todo ferrado. Já que uma galera já raspou aqui. Ali no canto também. Já está só no reboque aqui. Para vocês verem que a culpa não é minha, mano. Essa aqui é a minha vaga atual. Ela é no Terra. Vocês estão vendo ali já é a garagem. Tem muita gente que não mora aqui. Só usa o apartamento no final de semana ou nas férias. Então eu peguei essa vaga emprestada. Porém no começo, como eu não conhecia ninguém, eu usava aquela vaga lá de cima, mano. Bem, vamos lá. Vamos ligar a caminhonete. E eu vou subir a garagem agora só para mostrar para vocês. Que é complicado demais subir, mano. Vocês não têm ideia. É muito complicado. Galera, vamos subir agora aqui. Primeiro andar. O primeiro andar até que é o mais fácil. Mas mesmo assim exige muita, muita atenção. Às vezes vai na confiança e na bobeira e já era. Tem que vir aqui, fazer a manobrinha. Joga para lá. Abre bem, aí fecha. Aqui que é o cabreiro, mano. Aqui é muito tenso, velho. Foi justamente aqui que eu bati. Porque eu achei que ia passar lá na frente. E não passou. Passa colado demais, sério. É muito apertado. Bem, esse foi só o primeiro andar. Agora a gente tem mais uma rampa. Agora tem mais duas, né? Essa é a segunda. Como eu não estou mais estacionando aqui em cima, eu estou meio enferrujado, pessoal. Porque aqui eu vou falar para vocês. É manha. Tem que ir na experiência, rapaziada. Vai pegando a manha devagarinho e vai conseguindo. É muito tenso. Chega aqui no meio, dá a rézinha. Joga mais para o canto, abre bem. E aí fecha com tudo. Passa um dedo de cada lado. É muito complicado. Agora a gente vai para a última rampa, né? Para ir para o terceiro andar. Vocês imaginam fazer isso todo dia para sair e para voltar de casa? É estressante, galera. Sem falar que é muito prejudicial para o carro. Porque caixa de direção, força muito. Força tudo. Ainda mais que agora eu coloquei pneus maiores. Alarguei. Estava forçando demais a caminhonete. E cedo ou tarde ia acabar estragando. Então ia ser muito ruim para mim. Ainda bem que eu consegui essa vaguinha lá. Que facilitou minha vida. Dá água para o vinho. Foi muito bom. Mano, olha como passa perto. Não passa um dedo. Bem, rapaziada. Então essa aqui é a minha vaga. Vocês viram que é bem complicada. Ficar muito apertadinho. Até todas as coisas que estão aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é lá da varanda do meu apartamento. Como o prédio está em reforma. A gente teve que tirar. Porque senão acabar estragando. Caia em cimento em cima. Então isso aqui está ocupando uma vaga. O que dificulta ainda mais estacionar a caminhonete. Bem, mas vamos lá. Até agora eu falei, falei. Mas não mostrei o que aconteceu de fato com ela. Onde que bateu. Onde que arranhou. Eu tirei a caminhonete da vaga. Coloquei aqui. Porque tem uma tomadinha. Eu coloquei uma iluminação para vocês entenderem melhor. Bem, não foi grande coisa a batida. Vocês estão vendo. Só deu uma arranhada aqui. Quer dizer, foi uma arranhada violenta. Mas não amassou nada. Foi só uma arranhadinha. Essa aqui a gente consegue pintar tranquilamente. O problema foi que pegou aqui no fender. E acabou quebrando. Ele ficou meio solto. E conforme eu andei. Batei um vento e arrancou tudo. Só ficou aqui o pedacinho que sobrou, mano. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Está vendo esse pedaço de plástico? Esse aqui é o fender. É o alargador. Tinha um exatamente igual ali na frente. E acabou quebrando. Então fica meio estranho, né? Porque tem três. Tem um aqui. Tem dois do lado. E aqui na frente não tem nada. E esse é justamente o problema. Apesar de ter sido uma arranhadinha. Acabou caindo fora. Então está faltando uma parte. Está bem estranho a caminhonete assim. E aí eu teria duas opções. Ou comprar o kit inteiro completo de novo. Só para colocar essa peça. Ou eu tiraria todos os outros alargadores para ficar igual. Só que galera. Eu acho muito legal os alargadores. Eu acho que dá uma encorpada na caminhonete. Então eu não gostaria de tirar. Como esse kit vem junto com o para-choque. É bastante caro. Só que o pessoal da Speed Parts Brasil. Eles tem um serviço diferenciado, rapaziada. Eles tem um kit somente para reposição. Então se vocês comprarem um dia um kit com eles. Eles vão ter lá peças de reposição. Caso vocês sofram um acidente. Caso vocês percam uma parte. Como é o meu caso. Muito bacana. Porque normalmente as lojas só vendem o kit completo. E aí a facada ia ser grande. Eles me mandaram aqui o fenderzinho. Já bonitinho. Já para o lado direito. Filé. É só a gente limpar agora. Já veio com dupla face. Tudo bonitinho. Tem a película protetora aqui para não arranhar. Tem que dar uma limpada aqui na área. Para a dupla face ter bastante aderência. E não descolar de novo. Porque eu já perdi uma vez. Eu não quero perder de novo. Aqui na frente eu acho que vou mandar depois para a funilaria. Pintar de preto fosco. Da mesma cor do plástico. Eu acho que vai ficar bonito. E nem vai dar para ver que um dia eu dei uma raspada. E já quase esquecendo né pessoal. Eu dei mais uma raspadinha também nesse mesmo dia. Eu dei uma raspada lá na frente. E aqui atrás. Vocês viram que passa muito perto mano. Mas aqui foi bem tranquilo. Apesar de estar bem sujo. Não sei se vocês vão ver direito. Mas só dei uma raspadinha aqui. Um negocinho de leve. Bem tranquilamente. Nem dá para perceber. Bem então é isso. Para fazer esse serviço eu vou lá no meu box lá no Speed. Porque lá tem algumas ferramentas né. Preciso tirar alguns parafusos. Então eu vou ter que descer toda a rampa de novo. Mas vamos para o Speed. Vamos instalar tudo. Vamos deixar tudo pronto. Depois quem sabe eu até vou dar uma lavadinha na Ford Ranger. Porque está feio demais né. Está muito sujo. Bem estamos aqui no Speed. E parou de chover. Mas a caminhonete está muito suja. Eu dei uma limpadinha aqui na lateral. Só porque como a gente vai colocar a dupla face. Tem que estar bem limpinho. Se não a fita ela vai descolar de novo. Já arranquei aquele pedacinho que tinha ficado só. Já está tudo limpinho aqui. A peça nova já está aqui com a dupla face. Tudo bonitinho. Eu vou posicionar aqui. E aí eu vou colar. E o bacana é que tem alguns locais aqui ó. Para colocar parafuso né. Para ficar bem fixado. A última vez eu tinha colocado uns rebites de plástico. Que vem junto já na caixa de roda. Então acaba que com o tempo eles foram caindo. Eu fui perdendo. Não percebi. E por isso que caiu fora. A melhor que tem pessoal. É essa aqui ó. Enforca gato. A boa e velha enforca gato. Mano. Essa aqui não tem para ninguém. Não é uma brincadeira. A gente também vai colocar uns parafusos aqui de ferro mesmo. Não aqueles de plástico. Que vai ficar bem preso. Bem fixado. E não vai cair. Foi tão rápido de instalar isso aqui galera. Que eu até esqueci de filmar. Mas é isso aí. Dupla facezinha aqui em cima. Bonitinho. Não precisa furar nada na lata. Aqui embaixo tem um parafuso bem escondidinho aqui ó. Parafuso aqui para dar aquela fixação extra. Eu já aproveitei aqui do lado do motorista. Já dei uma reforçada também na dupla face. Para não ter perigo de cair. Reforcei também com os parafusos. Está tudo pronto agora. E na parte de trás aqui já estava tudo bonitinho. Certinho. Só aquele arranhadinho. Mas aqui a gente não precisou fazer nada. Galera. Então é isso. Agradecer ao pessoal da Speed Parts Brasil. Que mandou para a gente o kitzinho novo aí. Para a gente estar repondo no lugar daquele antigo. A Ford Ranger novamente está bonitona. Agora sem nenhum detalhe. Não está faltando nenhuma peça. Isso é bem importante né. Porque eu gosto de desfilar com ela. É um carro que eu gosto de passear. Muito bonito pessoal. Olha então. Tem que estar 100% bonitona. E galera. Uma coisa que eu queria até conversar com vocês. Eu estou pensando em mudar a cor dela. Eu gosto desse preto. Eu acho que ela fica bem bandida assim. All black. Só que eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido de cor. Sabe. Eu fico mudando toda hora de cor. Eu quero mudar. Então eu estava pensando em colocar uma cor diferente nela. Eu acho que ia ficar legal. Porque esses detalhes. Onde é de plástico aqui. Por exemplo. No para-choque. Essa grade. Tudo isso ia ficar em bastante destaque. Se a gente mudasse a cor. Como é tudo preto. É tudo preto. Nem parece que tem esses detalhes. Tanto que eu perdi. E só fui reparar depois de uma semana. Mesma coisa o para-choque. É toda pretona. Nem dá para perceber direito. Se a gente colocasse uma cor diferente. Com certeza ia destacar muito mais. Então se vocês tem alguma sugestão assim de cor. Deixa aqui nos comentários. E aí eu faço um novo vídeo. Para a gente decidir qual a nova cor da Ford Ranger. Ou se vocês quiserem que eu não mude de cor também. Deixa aqui nos comentários. Para deixar ela toda pretona. Bem. Só falta a gente dar um banho nela. Dar uma lavada. Que ela está toda suja. Só que o tempo não está ajudando galera. Está nublado. Chovendo toda hora. E eu não sou muito fã de lavar o carro na chuva. Porque eu vou sair da lavação. E já vai cagar tudo. Então eu acho que eu vou esperar dar um sol aí. Para a gente lavar ela. E deixar ela limpinha. Então é isso rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like. Se vocês não são inscritos no canal. Se inscreve aí. E ativa as notificações. Para não perder nada. Então é isso. Eu que sou Brumbara. Vou ficando por aqui. Fui.